Jesus é o centro e o conteúdo de toda a Bíblia. Jesus, nome que tem poder, nome que traz vida a nós, nome precioso, maravilhoso, ó que nome, Senhor Jesus. Ele possui quatro biografias que retratam os seus quatro principais aspectos. Para testificar que Jesus é o rei, o Cristo de Deus profetizado no Antigo Testamento, Mateus precisa mostrar-nos os antepassados e a posição desse rei a fim de provar que ele é o legítimo sucessor do trono de Davi. Para provar que Jesus é um homem correto e normal, Lucas precisa mostrar a genealogia desse homem a fim de atestar que ele é qualificado para ser o salvador da humanidade. Para relatar a vida de Jesus como servo, Marcos não necessita dizer-nos a sua origem. Para mostrar que Jesus é o próprio Deus, João também não necessita de uma genealogia humana. Pelo contrário, no primeiro versículo do Evangelho de João, ele nos mostra Jesus como o verbo de Deus. É muito gostoso podermos desfrutar juntos dessa pessoa maravilhosa do Senhor Jesus, não é verdade? Ele é o centro e o conteúdo de toda a Bíblia. O Novo Testamento começa e termina com seu nome. A Bíblia não é um livro histórico como muitos a julgam. A Bíblia é um livro que fala desse Cristo maravilhoso de Deus. O nome de Jesus é maravilhoso porque Ele é uma pessoa maravilhosa. Quando tocamos no nome de Jesus, nós tocamos na própria pessoa de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a escada através da qual podemos tocar o céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é a videira verdadeira. Ele é Emmanuel, Deus conosco, em toda a situação prática do nosso viver. Ele estará conosco até o fim dos tempos. Ele é a cabeça do corpo, a igreja, e todas as coisas estão debaixo dos seus pés. E nele somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Aleluia! Por fim, Jesus é o nosso Senhor. Tiremos Jesus da Bíblia e ela perderá totalmente o seu sentido. Pense nisso. Esteja conosco em nosso próximo programa, amigo. Que a paz do Senhor inunde toda a sua vida.